Pesquisas apontam que cerca de 40% dos motociclistas não se atentam ao estado de conservação dos pneus das suas motos. E você, também faz parte desse número? Pilotar com pneu em mau estado te coloca em uma situação de alto risco e ainda é considerado infração grave. Nesse episódio, vou te mostrar a importância do pneu na sua pilotagem e como ele é um dos principais aliados quando falamos em segurança. O pneu é o ponto de maior importância na sua moto, que é o contato dela com o solo. Muitas vezes a motocicleta tem uma frenagem fantástica, só que o pneu perde aderência e prolonga muito esse espaço de frenagem. Você colocando um pneu bom, poxa, às vezes eu freio 8 metros antes de uma frenagem 100 a 0. O pneu é o que traz mais segurança na sua pilotagem, seja na aceleração, num piso molhado, na chuva, num piso seco, porque o pneu tem que ser multifuncional. O pneu em más condições muda radicalmente a performance que a motocicleta pode te dar. Pensa que um pneu quadrado, às vezes ele ainda não está no limite de desgaste, mas ele está quadrado, ele cria uma resistência na inclinação. Muitas vezes o pneu quadrado na traseira deixa a frente instável, então você corre um grande risco. O pneu, já passando do TWI, do indicador de desgaste, ele tem uma espessura muito fina. Com temperatura alta, a borracha está mole, qualquer pedra pode perfurar esse pneu. Fora que numa drenagem, pensa que os sucos, quanto maiores os sucos, mais absorção de água. Quando ele deixa de ter esse suco de drenagem, a chance de aquapanar é muito grande. Fora isso, o pneu tem validade. Ele tem ali o indicativo da fabricação. Passou 5 anos, a borracha já está ressecada. Quando você mais precisa de aderência, piso frio ou molhado, ele não tem mais elasticidade. Vai perder a aderência muito mais fácil. Agora, um dos maiores perigos é você riscar o pneu. Pensa que aquele pneu já chegou no limite de desgaste, já está com a borracha, a estrutura muito fina. Você riscar, andar como se fosse com uma bexiga. Esse pneu pode estourar a qualquer momento. Então, nunca risque um pneu. É fácil acompanhar o limite de desgaste do pneu. Todos têm uma marcação aqui, geralmente TWI na lateral. E durante todo esse ponto, dos sucos de drenagem da lateral até a outra, no centro também, vai ter essa marcação. Desgastando, chegando próximo a ela, já está na hora de trocar. Tem dois tipos de pneu, o diagonal e o radial. Diagonal geralmente utilizado em motos de baixa cilindrada ou com muito peso. Ele tem praticamente uma estrutura única da lateral até a banda de rodagem, suportando bastante carga. Já o pneu radial, ideal para motocicletas de média a alta cilindrada, traz mais performance, mais desempenho. A estrutura é separada da lateral para a banda de rodagem, trabalhando uma forma de absorver muito mais energia, junto com um composto muito mais voltado ao alto desempenho. E tanto o pneu diagonal como o radial, ele tem que servir, conforme o modelo dele, para a sua utilização. O pneu diagonal, por exemplo, moto de baixa cilindrada, ela pode ser uma utilitária ou pode ser uma treio. Andar só no asfalto ou também precisar do compromisso na terra. Então escolhe o pneu correto. E para o pneu radial, aumenta ainda mais o leque de opções. Para a mesma motocicleta, eu posso ter até quatro tipos de pneu naquela medida. Eu tenho que avaliar qual é a minha utilização, o que eu espero do pneu. Se for só estrada, estou com garupa, eu preciso de durabilidade, de um pneu versátil para mudanças climáticas ali. Então o pneu geralmente mais estrada, ele tem uma carcaça mais reforçada e é um pneu que vai me dar muito escoamento de água. Já se eu for para o outro extremo de esportividade, a carcaça é mais bicuda, vai aumentar a velocidade de inclinação, o limite de inclinação e a borracha está focada para a aderência. Esse pneu não serve para você andar na estrada. E entre esses dois extremos, você ainda tem mais uma, duas opções, que pode ser um pneu só de estrada, mas para o uso mais esportivo, pode ser um pneu intermediário para o uso de estrada e também de circuito, ou ir totalmente para a performance. E o pneu radial também tem de uso misto para a Big Trail, que vai atender a sua utilização, tanto no on como no off-road. E na hora de escolher um pneu, segue a orientação do manual do proprietário, tanto referente à marca que deve ser utilizada e principalmente à medida original da sua motocicleta. Alterar a medida do pneu interfere na sua segurança, piora na aceleração, na retomada, na agilidade da motocicleta, na estabilidade e também aumenta o consumo de combustível. E tem algumas dicas importantes para aumentar a durabilidade do pneu. Uma delas é a calibragem. A sua moto tem um adesivo que indica a pressão correta dos pneus para o uso, tanto você sozinho como com carga ou garupa. Você calibrando semanalmente vai aumentar a durabilidade e também a sua segurança. E você deve fazer isso com o pneu mais frio possível. Saiu da sua casa o primeiro posto, porque se você rodar por muito tempo, vai gerar atrito com asfalto, que gera calor, aumentando a pressão do pneu. Na hora de você calibrar, vai calibrar errado. Estudos apontam que entre uma pessoa e outra, uma desgasta até oito vezes mais o pneu. Conforme a condução agressiva, às vezes já fechou o farol, fechou o semáforo, você freia de uma forma agressiva sem necessidade. Na hora de sair, eu saio com mais agressividade nessa aceleração. Eu estou desgastando muito mais o pneu. Então, na hora de conduzir a suavidade, sempre vai fazer o pneu durar muito mais. E outra dica muito importante é você nunca passar nenhum produto químico no pneu, seja para limpar ou deixar ele mais bonito. Pode agredir bastante os compostos do pneu, diminuindo a vida útil conforme a quilometragem e, principalmente, a aderência interferindo na sua segurança. Agora você já sabe a importância de pilotar utilizando pneus adequados e em bom estado. Não deixe de aplicar esse conhecimento no seu dia a dia e multiplique essa mensagem marcando seus amigos. Vamos prezar pela segurança de todos. Valeu, pessoal! Até o próximo episódio! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri